E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 18 de julho de 2020. Vamos ao nosso chefe. Coronavírus. Jovem vai à festa sem máscara, infecta toda a família. Pai está na UTI. O governo desiste de dividir novas parcelas do auxílio. Confira o calendário ao longo do Jornal. Chorando, Carla Dias revela que descobriu doença. Vou fazer biópsia. A Cris falou sobre o assunto nas redes sociais. Receitas de concessionários de trens e metrôs caem 3,6 bilhões de reais com pandemia. PM e Polícia Rodoviária Federal se unem para reforçar segurança no arco metropolitano. Repórter do SBT, Dismaya, durante entrevista ao vivo. Sim, Dismaya. Flamengo oficializa a saída do técnico Jorge Jesus. Treinador de jogo negro após pouco mais de um ano de diversas conquistas. Na coluna da Fábio Oliveira. CNN já pode pedir música no Fantástico. O grande debate acaba de afastar o terceiro advogado que participava do programa. Em entrevistas, em entrevista, aliás, de Bianca Andrade a Boca Rosa no pânico via debate na web. Após show de interrupção e machismo. Polícia não sabe explicar como 593 quilos de maconha sumiram de delegacia. E no Whatsapp, três notícias que serão desmentidas para vocês. A primeira, o governo federal decreta a proibição de aulas presenciais em todo o Brasil. A segunda que será desmentida é Usar álcool em gel ou álcool líquido na chave do carro causa incêndios na ignição. E a terceira que será desmentida no Whatsapp é Ah, são filmadas na Alagoa do Cruz de Freitas no Rio de Janeiro durante a pandemia. E no final do jornal, uma piadinha para vocês se divertirem. E você? É você. Já deu seu like bem gostoso? Hoje? Não, cara. Dê. Dê, cara. Assim, você vai me ajudar a crescer mais no Jornal André Amorim, no canal André Amorim, no YouTube, e em várias redes sociais, e nos meios de comunicação. E mais. Você já conhece o meu canal? Se inscreveu no meu canal? Não conhece? Não se inscreveu ainda? Ó. Esse aqui, ó. O meu canal é o canal André Amorim. Esse é o meu canal no YouTube. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Não se esqueça. Meu Amorim é com M de mamãe no final. Tá bom? Canal André Amorim. Simples assim. E mais. Ah, se você, se você, é, se você ainda não ativou o sininho, ative, ó, badalhe o sininho. Plim, 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 plim. Ative o sininho para receber as notificações dos meus vídeos aleatórios e, claro, do nosso Jornal André Amorim, tá bom? Os vídeos do canal André Amorim, certo? E agora, as notícias, por favor. Coronavírus. Jovem vai à festa sem máscara e infecta toda a família. Pai está na UTI. O caso aconteceu no estado norte-americano da Flóida, atual epicentro da Covid-19. O pai de uma família na cidade de Plantation, no estado norte-americano da Flóida, atual epicentro da Covid-19, foi internado na UTI de um hospital da cidade, após ser infectado pelo próprio filho de 21 anos. Segundo familiares, o jovem participou de uma festa sem usar máscara e acabou contraindo o vírus. Em entrevista para a rede de TV ABC News, Michelle Zemet, mulher de John Place, disse que o marido sofre de diabetes e está acima do peso. Por isso, fez questão de ressaltar diversas vezes para que os enteados tivessem cuidado e evitassem sair de casa para encontrar os amigos. Ele sempre me dizia para relaxar e que eu não ficasse preocupado porque estava fazendo tudo certo e tomando cuidado. Eu confiava que ele realmente estivesse agindo assim. Mas o vírus precisa que você baixe sua guarda apenas uma vez. E foi o que aconteceu, explicou Zemet. Sem saber que havia sido infectado, o jovem acabou contaminando todos os integrantes da família. O irmão de 14 anos, que também tem sobrepeso. A irmã de apenas 6 anos e a madrasta, porém, apenas John, acabou precisando ser hospitalizado devido aos problemas de saúde que já tinha. Internado no último dia 29 de junho, no Centro Médico Westside Regional, John precisou do auxílio de um ventilador mecânico para respiração por mais de duas semanas. Nesta quinta-feira, dia 16, Michel postou uma mensagem do marido, informando que ele passou do grau 10 de perigo para o 9 e que já não necessita de auxílio para respirar, mas segue monitorado de perto. Infelizmente, os jovens não ouvem o que dizemos, mas eles acham que nunca acontecerá nada com eles e estão bem. Eles não entendem que, em muitos casos, os doentes são assintomáticos e carregam vírus sem saber, afirmou ela, revelando ainda que foi muito criticada por ter julgado a história. Muitos me chamaram de bruxa-marra e me acusaram de ser uma péssima mãe por ter apontado meu enteado como responsável pela situação de John, porém, acho importante dar este exemplo de que a Covid-19 pode se espalhar sem que saibamos. Finalizou. Agora, com licença, que eu vou tomar uma aguinha. Olha, toma água. Mais um bem. Vamos lá. O governo desiste de dividir novas parcelas do auxílio. Confira no calendário. Quarta e quinta parcelas, portanto, serão de R$ 600,00, bem como as três primeiras. Após ampliar o auxílio emergencial por mais dois meses e definir que as novas parcelas seriam fracionadas, com valores menores do que os atuais R$ 600,00, mas, tendo pagamentos no início e no fim do mês, o governo federal recuou e desistiu de dividir as novas parcelas. Quarta e quinta parcelas, portanto, serão de R$ 600,00, bem como as três primeiras. A decisão de desistir do fracionamento dos valores do auxílio emergencial tenha sido tomada para facilitar o acesso ao dinheiro e diminuir a quantidade de calendários, de depósitos, de saques e transferências. O Ministério da Cidadania publicou nesta sexta-feira, dia 17, no Diário Oficial da União, os novos calendários das cinco parcelas divididos entre os lotes de beneficiários do auxílio. Ao todo, são cinco lotes, contando o último, que engloba os que tiveram benefício aprovado pela análise da data breve apenas em julho. Confia os novos calendários do auxílio emergencial. Lote 1 Para quem começou a receber o auxílio em abril, lote original, o primeiro, a quarta parcela, será depositada na conta poupança social digital entre 22 de julho e 26 de agosto, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Os saques e transferências começam em 25 de julho e seguem até 17 de setembro. A quinta parcela para os beneficiários do lote 1, por sua vez, tem depósitos entre 28 de agosto e 30 de setembro, e os saques serão entre 19 de setembro e 27 de outubro. Lote 2 Para quem começou a receber o auxílio em maio, no segundo lote, a terceira parcela será depositada na conta poupança social digital entre 22 de julho e 26 de agosto, mesmo calendário da quarta parcela para o lote 1, seguindo também o mês de nascimento dos trabalhadores. Os saques e transferências começam em 25 de julho e seguem até 17 de setembro. A quarta parcela para os beneficiários do lote 1, por sua vez, tem depósitos entre 28 de agosto e 30 de setembro, e os saques serão entre 19 de setembro e 27 de outubro. A quinta e última parcela tem depósitos de 9 de outubro a 13 de novembro, e os saques e transferências entre 29 de outubro e 19 de novembro. Lotes 3 e 4 Para a sequência dos pagamentos, o governo optou por unificar terceiro e quarto lote de aprovados, que reúnem todos aqueles que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial entre 16 de junho e 4 de julho. Para eles, a segunda parcela é a próxima etapa dos pagamentos. Os depósitos vão de 22 de julho e 26 de agosto, enquanto os saques e transferências serão liberados entre os dias 25 de julho e 17 de setembro. A terceira parcela do auxílio terá o dinheiro depositado entre 28 de agosto e 30 de setembro. Os saques e transferências vão de 19 de setembro a 27 de outubro. A quarta parcela, por sua vez, terá depósitos entre os dias 19 de outubro e 13 de novembro, e a segunda etapa de saques e transferências será entre 29 de outubro e 19 de novembro. A quinta e última parcela do auxílio começa a ser depositada em 16 de novembro e vai até 30 de novembro. Os saques e a liberação e as transferências começam em 26 de novembro e terminam no dia 15 de dezembro. Lote 5, o último. Para os últimos aprovados no auxílio, entre os dias 17 de junho e 2 de julho, os pagamentos ainda não começaram. A primeira parcela começa a ser depositada na próxima quarta-feira, dia 22. Os primeiros depósitos terminam em 26 de agosto. Os saques e transferências da primeira parcela vão do dia 25 de julho ao dia 17 de setembro. A segunda parcela do auxílio para os beneficiários do quinto lote será depositada de 28 de agosto a 30 de setembro. E os saques e transferências vão de 19 de setembro a 27 de outubro. A terceira parcela será depositada na poupança social entre 9 de outubro e 19 de novembro. Os saques e transferências, segundo a etapa do processo de pagamento, Começa em 29 de outubro e termina em 19 de novembro. Quarta e quinta parcelas serão unificadas e terão depósitos entre 16 e 30 de novembro. Enquanto a etapa final vai de 26 de novembro a 15 de dezembro. Chorando, Carla Dias revela que descobriu doença. Vou fazer biópsia. A atriz falou sobre o assunto nas redes sociais. Carla Dias, de 29 anos, contou no Instagram, nesta sexta-feira, que após exames foi diagnosticada com um módulo na tireoide. Chorando, ela contou que precisava passar por mais testes para saber que tipo de tratamento deve seguir. Nem todo dia é bom, mas sempre tento vir aqui para passar uma mensagem boa para vocês. Para compartilhar alguma coisa positiva ou que seja descontraída para fazer vocês sorrirem. Mas hoje não foi um dia tão bom para mim. Eu descobri esta semana que eu estou com um módulo na tireoide. E ainda não sei se é maligno ou benigno. Vou ter que fazer alguns exames. Mas estou pensando positivo, disse. A atriz contou que foi um choque. Descobri a doença em meio a crise provocada pela pandemia de coronavírus. No meio de uma pandemia, nunca imaginei que fosse descobrir uma coisa do nada assim. Ainda vou ter que fazer exames. Vou ter que fazer biópsia. Mas vai passar. Eu sei que vai passar. Finalizou. Receitas de concessionárias de trens e metrôs caem 3,6 bilhões. Bilhões de reais com pandemia. Mesmo com a abertura gradual em algumas partes do país, a demanda continua fraca, com quedas de até 70%. A pandemia do novo coronavírus provocou um rombo de 3,6 bilhões de reais na receita das concessionárias de transporte de passageiros sobre trilhos entre os meses de março e junho. No período com isolamento social, o volume de pessoas transportadas semanalmente, sobretudo em trens e metrôs, caiu 71,3%, segundo dados da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, ANP Trilhos. Mesmo com a abertura gradual em algumas partes do país, a demanda continua fraca, com quedas de até 70%. Apesar de terem o direito de recompor os prejuízos por meio da revisão dos contratos, as empresas dizem que não podem esperar até o término do processo, que em alguns casos pode chegar a dois anos e precisam de uma solução rápida, sob risco de colapso no setor. Isso porque muitas delas não conseguem arrecadar nem o necessário para cobrir a operação. As concessionárias estão sem caixa e tendo de fazer a operação e a manutenção do sistema que não pode parar, diz o presidente da ANP Trilhos, Gilberto Flores. Segundo ele, 670 milhões de passageiros deixaram de passar pelos trens e metrôs do país, o que representa pouco mais da metade do que foi transportado em igual período do ano passado, 1,55 bilhão. No metrô Rio, empresa administrada pela Invepar, a queda na demanda chegou a 80% e hoje está em 70%. Isto provocou um prejuízo operacional de 150 milhões de reais no período, apesar das medidas para cortar custos, como redução de jornadas dos trabalhadores, renegociação com fornecedores e postergação de alguns pagamentos, afirma o presidente da Concessionária, Guilherme Amário. Estamos queimando todo o caixa que durou até o fim de agosto. Depois disso, não teremos mais condições de honrar nosso compromisso. Amário afirma que dados do órgão regulador do Estado mostram que o break-even ponto de equilíbrio em que um negócio não dá lucro nem prejuízo da empresa é de 550 mil passageiros por dia. Estamos na casa de 270 mil passageiros à beira de um colapso. Na Supervia, Concessionária de Três do Rio de Janeiro, administrada pela japonesa Mitsui, a situação não é diferente. A empresa deixou de transportar 34 milhões de passageiros até o dia 16 e perdeu 102 milhões de reais de receitas até junho, diz o presidente da empresa Antônio Carlos Sanches. No início da pandemia, a demanda caiu 74% para os dias úteis e agora, com o fim das restrições, isso está 53% menor. Nas contas dele, a movimentação de passageiros só retornará ao nível de 2009 em 2022. Negociações As empresas tentam negociar com os governos estaduais e até com o governo federal algum tipo de medida, como aporte financeiro e financiamentos para garantir a operação. Na CCR e Metrobahia, por enquanto, o que tem ajudado foi a postergação de pagamentos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, até setembro. Se tivesse de honrar esse compromisso, não teríamos condições de operar, diz o presidente da empresa, o Routor Lufo Gonçalves. Segundo ele, apesar da retomada gradual, a concessionária ainda opera com queda de 66% da demanda. No período da receita, caiu R$ 100 milhões. Em São Paulo, na Via 4, que é a linha 4 amarela do metrô de São Paulo, e Via Mobilidade, que é a linha 5 Lilás do metrô de São Paulo, ambas administradas pelo grupo CCR, a perda de faturamento no período foi de R$ 200 milhões. Mesmo com a flexibilização do isolamento social na capital paulista, a demanda continua a 60% abaixo do esperado. O presidente da empresa, Francisco Pierrini, destaca que, apesar da movimentação baixa e receita menor, a empresa teve de aumentar em 15% o efetivo para garantir a higienização dos trens, que precisa ser constante para a segurança dos usuários. Polícia não sabe explicar como 593 quilos de maconha sumiram de delegacia. Toda a quantidade de droga apreendida foi trocada por cacos de tijolos. Seria cômico se não fosse trágico. A Polícia Civil de São Paulo não sabe explicar como 593 quilos de maconha foram trocadas por cacos de tijolos dentro de uma delegacia. A droga estava armazenada em um distrito policial na zona norte da cidade desde 2013. Segundo o UOL, a situação foi descoberta por agência do 90º distrito policial no Parque Novo Mundo há nove meses, quando a droga seria incinerada. A Corregedoria, órgão fiscalizador da instituição, chegou a investigar o caso, mas não indiciou ninguém pelo sumiço do entorpecente. De acordo com a Secretaria Cidadora de Segurança Pública, a SSP, a ocorrência viu a inquérito na mão da 2ª Divisão de Crimes Funcionais da Corregedoria e retratado à Justiça em 17 de setembro de 2019, mas sem indiciamento. Ainda segundo a ASPP, o caso foi arquivado em janeiro deste ano, após a manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal se unem para reforçar a segurança no arco metropolitano do Rio de Janeiro. O planejamento contempla o trecho da rodovia entre a rodovia Washington-Louis e a entrada de Itaguaí na antiga Rio-São Paulo. Em ação de apoio à Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar mobilizou três unidades operacionais da corporação da Baixada Fluminense para reforçar o patrulhamento no arco metropolitano. Sob a coordenação do Terceiro Comando de Policiamento da área, CPA, o planejamento contempla o trecho da rodovia federal entre a rodovia Washington-Louis e a entrada de Itaguaí na antiga Rio-São Paulo. O reforço conta com a participação de policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar em Duque de Caxias, 20º Batalhão de Polícia Militar em Mesquita, na Baixada Fluminense, e Caxias também na Baixada, né? E 24º Batalhão de Polícia Militar em Queimados. De acordo com a corporação, equipes das três unidades da Baixada estão atuando 24 horas por dia, segunda-feira a domingo, em patrulhamento móvel nos dois sentidos, pontos de baseamento em locais estratégicos e bloqueio parcial da via em horários fora do rush. Além de prevenir ocorrências de roubo de carga e de veículos, as duas modalidades criminais de maior incidência na região e abordar carros suspeitos, o reforço no policiamento auxiliar à Polícia Rodoviária Federal também na repressão a Vanduos, que ao longo dos últimos anos, vem danificando e furtando equipamentos como poches e placas. Para o comandante do 30º CPA, Coronel Ranulfo Souza Brandão Filho, os resultados do apoio da Polícia Militar, a PRF, serão demonstrados em poucos meses com a redução da incidência criminal no trecho da rodovia. Ele lembra que na última quarta-feira, por exemplo, policiais do 15º BPM e do 20º BPM interceptaram um veículo Chevrolet Onix, prendendo dois criminosos armados com um simulacro e uma carga de carros roubadas. Nossa parceria com a PRF nas rodovias Presidente Dutra e Washington Luiz reduziu muito a incidência criminal e devolveu a sensação de segurança aos usuários, lembra o Coronel Brandão. Ainda segundo a PM, o reforço do policiamento nessas duas rodovias que cortam municípios da Baixada Fluminense contribuiu de forma muito expressiva para a redução dos índices de roubo de carga e de veículos na 3ª Região Integrada de Segurança Pública, comparando os números do primeiro semestre deste ano como mesmo no período do ano passado em toda a Baixada Fluminense. Os índices de roubo de carga caíram em 34,5% e os de roubo de veículos registraram queda de 30,3%. Repórter da SBT desmaia durante entrevista ao vivo. Caso ocorreu durante o programa Que Vem o Povo, da TV Aratu, afiliada da emissora no estado nordestino, quer dizer, na Bahia, né? Na última quarta-feira, dia 15, Tainá Reis, repórter do SBT, que na verdade é a TV Aratu, de Salvador, na Bahia, né? Desmaiou ao vivo durante uma entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa. O caso ocorreu durante o programa Que Vem o Povo, da TV Aratu, afiliada da emissora no estado nordestino. O vídeo foi publicado pela própria Tainá em seu Instagram e mostra o momento em que é possível ouvir um barulho atrás das câmeras E logo depois, uma mobilização tanto do governador quanto de todos que estavam presentes no local da entrevista. Teve algum problema aí, Tainá? Pergunta o apresentador Pablo Reis que se encontrava no estúdio do programa com uma postura de preocupação. Após chamar os comerciais, o jornalista volta com Tainá, agora recuperada, explicando o ocorrido. Peço desculpas aí pela transmissão. Eu acabei tendo um choque térmico e desmaiei por conta das diferenças da temperatura. Ou diferença de temperatura. Mas já está tudo bem. Garantiu ela. Mais tarde, em uma postagem nas redes sociais, a repórter desabafou sobre o ocorrido dizendo que a vida é uma caixinha de surpresas. Hoje, sem dúvidas, foi um dos meus maiores desafios pessoais e profissionais. Em meio a uma entrevista ao vivo com um vendedor do estado, meu corpo simplesmente desligou. Quando acordei, não consegui acreditar que aquilo estava acontecendo. O constrangimento é grande, assim como o turbilhão de pensamentos que invadem a sua mente. A repórter ainda escreve que a sensação de ter falhado é muito grande, mas que levará ao ocorrido com um aprendizado. Quem sete vezes cai, levanta oito. E no meu caso, vou levantar e me superar ao vivo, finaliza. SBT aumenta a segurança para receber Galvão Bueno, que não aparece. O locutor faltou a uma reunião marcada na emissora de Silvio Santos nesta quarta-feira. Galvão Bueno deu um trabalhão para o SBT nesta quarta-feira. De acordo com a coluna Notícias da TV, do UOL, o locutor da Globo, tinha uma reunião marcada na emissora de Silvio Santos, mas não apareceu. O SBT chegou a reforçar a segurança e havia até a possibilidade de Galvão chegar de helicóprio, mas ele não compareceu à reunião. Apesar das especulações sobre uma proposta de trabalho, Galvão e o SBT apenas para acompanhar um comentário esportivo de quem é muito amigo e que recebeu uma proposta da emissora de Silvio. O encontro foi desmarcado e Galvão continuou em Londrina, onde mora. Ele mora em Londrina, no Paraná, com a esposa dele, a Desiria. Muito bem. Não sei se ele mora com os filhos, mas... SBT irá reprisar a final do Carioca entre Flamengo e Fluminense. A emissora decidiu passar a partida novamente no domingo. Vai vendo. Empolgado pelos bons números de audiência da última quarta-feira, o SBT decidiu a reprisar a final do Campeonato Carioca, vencido pelo Flamengo, sobre o Fluminense, para Rio de Janeiro e Brasília. A partida irá ao ar neste domingo, às nove e meia da manhã. Ainda há chance da repris ser apresentada em outras capitais. A ideia é aproveitar o embalo do título Flamengo e oferecer uma chance a quem não pôde assistir a decisão. Na última quarta-feira, a partida rendeu altos índices a emissora de Silvio Santos e fez com que ela batesse o Jornal Nacional aqui no Rio. Muito bem, muito bem, muito bem. Em entrevista de Boca Rosa, conhecida também como Bianca Andrade, no Pânico, vira debate na web após show de interrupção e machismo. Internautas falaram sobre mansplaining e mentirrupting no Twitter. Na sexta-feira de 17, a influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, entrou para os tópicos do Twitter ao participar do programa Pânico da Jovem Pan. A hashtag Pode Falar foi levantada pelos internautas após a youtuber sofrer diversas interrupções e falas machistas da bancada toda masculina do programa. Durante a entrevista de Bianca no programa, o tema feminismo apareceu e começou a ser discutido pela convidada e os apresentadores homens do programa. A influenciadora foi interrompida diversas vezes por Emílio Suíta, que tentou explicar diversos tópicos sobre o tema para a Boca Rosa. Quanto mais bonita a mulher, ela ofende mais. Eu acho que não é nem questão de ofender o homem mulheres entre as mulheres também. Eu acho que é a questão maior do que as mulheres que falam dos homens. Mulheres que levantam sobre a idade e falam das próprias mulheres, diz o apresentador. Ah, não, vou tentar imitar o Emílio. Quanto mais bonita a mulher, ela ofende mais. Eu acho que não é questão de ofender o homem. Mulheres entre as mulheres também. Eu acho que é questão maior do que mulheres que falam dos homens. Mulheres que levantam sobre a idade e falam das próprias mulheres, disse o apresentador. Bianca ficou desconfortável e rebateu Emílio. A gente falou sobre o machismo e mais uma vez todos os homens sempre levam pra gente. Como se mais uma vez a gente precisasse ouvir coisas que a gente já ouve. É que vocês estão em situação de privilégio, homem hétero e branco. Vocês não sabem quem entrar em uma reunião e o cara não te levar a sério. Vocês não sabem o que é chegar a um lugar e o cara te chamar de burra apenas por ser mulher. Desabafou. Emílio continuou discordando de Bianca e em diversos momentos a interrompeu até que a influenciadora soltou a fala que viu o hashtag no Twitter. Posso falar com uma convidada? Obrigada. Eu acho que assim essa conversa precisa muito mais um olhar acolhedor. Eu me vejo em você como eu era. Na rede social os usuários levantaram um debate sobre men's planning que é quando o homem tenta explicar algo sobre mulheres que elas já sabem e men's interrupting que é ato do homem interromper o momento de fala da mulher. Confia a repercussão. Quanto mais bonita a mulher ela ofende mais. Eu acho que não é nem questão de ofender o homem. Mulheres entre as mulheres também. Eu acho que é a questão maior do que mulheres falam dos homens. Mulheres que levantam solidariedade e falam das próprias mulheres. Diz o apresentador. Bianca ficou desconfortável e rebateu, Emílio. A gente falou sobre o machismo e mais uma vez todos os homens sempre levam pra gente. Como se mais uma vez a gente precisasse ouvir coisas que a gente já ouve. É que vocês estão em situação de privilégio. Homem, hétero e branco. Vocês não sabem o que é entrar em uma reunião e o cara não te levar a sério. Vocês não sabem o que é chegar a um lugar e o cara te chamar de boa apenas por ser a mulher. Desabafou. Emílio continuou discordando de Bianca e em diversos momentos a interrompeu até que a influenciadora soltou a fala que viu a hashtag no Twitter. Posso falar com uma convidada? Obrigada. Eu acho que é assim essa conversa. Precisa muito mais de um olhar acolhedor. Eu me vejo em você como eu era. Na rede social os olhos levantaram um debate sobre men's planning que é quando o homem tenta explicar algo sobre mulheres que elas já sabem e men's interrupting que é o auto do homem interromper o momento de fala da mulher. muito bem lembrando que este é o seu jornal André Mourinho um jornal cheio de notícias até o fim Na coluna de Fábio Oliveira CNN já pode pedir música no Fantástico O Grande Debate acaba de afastar o terceiro advogado que participava do programa O programa O Grande Debate da CNN é um sucesso mas não acho que é por seu conteúdo ou seus participantes O grande sucesso dele é em jogar lá dentro de baixo a credibilidade de uma emissora jornalística que deveria sim lutar a qualquer custo por algo primordial no jornalismo a credibilidade O programa acaba de afastar o terceiro advogado o terceiro advogado Marcelo Feller que participava do programa antes dele já tinham pedido para se afastar da atração Gabriela Prioli e Augusto de Arruda Botelho Em comunicado enviado à imprensa na tarde desta sexta-feira dia 17 a CNN anunciou o novo convidado da atração O advogado Bruno Salles é o novo debatedor convidado do quadro do Grande Debate exigido segunda à sexta-feira na CNN Brasil no programa Express CNN a partir das 5 para as 9 da noite A atração é mediada por Mona Lisa Perrone e tem participação de Caio Coppola Salles é advogado criminalista e mestre em direito pela Universidade de São Paulo em forma comunicada que ainda aborda a saída dos antigos debatedores O programa promove debates que viralizam pelas bizarrices geradas e pelo desconforto que o bacharel em direito Caio Coppola provoca em todos os seus parceiros A emissora ainda por cima não consegue esconder sua parcialidade ou seja Caio pode tudo por ser pró-governo Já seus parceiros nos debates em cima a maioria juísta pessoas que ao menos conseguiram tirar a OAB Caio não possui vivem pisando em ovos ou pedem para sair por não ter que compactuar com tais bizarrices com medo de ter suas imagens arranhadas Mona Lisa Perrone acaba conhecendo uma professora de pré-escola tendo de dar broncas e sermões em marmanjos em sua maioria em Caio Coppola ou por situações criadas pelo mesmo é visível o desconforto da apresentadora ou mediadora Caio já deu a entender que tem o total apoio da emissora mas é sabido entre os que trabalham no canal que o comentarista não é tão benquisto pelos parceiros de trabalho ou os que se relacionam procuram fazer de forma superficial essa colunista que é da velha guarda realmente não entende desse formato de debate onde dados apresentados são manipulados por quem participa para embasar em discursos completamente alienados e a emissora que deve prezar por sempre fornecer dados corretos não se posiciona ou adverte os funcionários que fornecem tais dados deturpados que claro que não aconteceu só uma vez e é fácil comprovar assistindo edições anteriores do programa fica mais uma para o hall dos clássicos da emissora que já conta com um apresentador que faz todos de pé em cima da mesa da redação apresentadores que se beijam no ar jornalista acusado de racismo que faz a cobertura e comenta as passeatas contra racismo entre outras coisas muito bem apontado como possível substituto de Jesus treinador segue o Flamengo nas redes sociais rubro negro estuda alternativas para o cargo Jorge Jesus acertou nesta sexta-feira sua saída do Flamengo o treinador ainda nem oficializou seu adeus mas já tem torcedor procurando um substituto para o português um dos nomes ventilados pelo flamenguista é o também português Leonardo Jardim Jardim fez sucesso dirigindo o Monaco da França e para a empolgação dos rubro-neiros aparece seguindo o clube no Twitter a primeira notícia que será desmentida é governo federal decreta proibição de aulas presenciais em todo o Brasil o governo federal decretou a proibição de aulas presenciais em todo o Brasil a suspensão vale até 31 de dezembro de 2020 a nossa vida mudou bastante por causa da pandemia da Covid-19 para quem é estudante não poder frequentar escola cursos ou faculdades e ter exames de vestibular e suspensos passou a ser uma realidade que ninguém um dia imaginaria porém recentemente alguns estados como é o caso de São Paulo Pernambuco Rio Grande do Sul por exemplo começaram a estudar medidas e até a elaboração de protocolos para voltar às aulas presenciais para a retomada de todos os níveis de ensino e de educação locais motivo de alegria para alguns e de muita preocupação para outros mas o curioso é que em contrapartida tudo isso começou a circular na internet uma notícia de que o governo federal teria decretado a proibição de aulas presenciais em todo o Brasil a suposta suspensão prevista em uma portaria publicada pelo governo do Diário Oficial da União valeria até 31 de dezembro deste ano confio a seguir o texto original da publicação que está sendo compartilhada principalmente no Facebook o governo federal acaba de prorrogar suspensão das aulas presenciais até 31 de dezembro de 2020 em todo o Brasil agora será verdade que o governo federal decretou proibição de aulas presenciais em todo o Brasil a publicação com a suposta decisão do governo viralizou rapidamente mas será mesmo que o governo federal decretou a proibição de aulas presenciais em todo o Brasil a resposta é não e vamos aos fatos o que houve na realidade foi uma interpretação equivocada por estar aí publicada pelo governo federal e esta não é a primeira vez que surgem online mensagens com interpretações erradas de leis inclusive aqui no gos.org nós já desmentimos várias delas como a que dizia que o congresso teria aprovado uma lei que obrigou o uso de máscaras dentro de casa durante a pandemia inclusive foi tema no notizap né dias atrás né outro caso que estava sendo espalhado de que governadores teriam anunciado a lei seca em São Paulo Rio de Janeiro e vários outros dos estados brasileiros ou ainda uma história de que o governo supostamente criou uma lei que proíbe que as pessoas saiam às ruas sob pena de prisão por 30 dias e valor ou e multa no valor de 1443 reais além disso vale ressaltar que a mensagem erra em diversos pontos em primeiro lugar não é um decreto mas sim uma portaria para quem não sabe um decreto só pode ser expedido pelo chefe do executivo ou seja o presidente da república e neste caso não foi publicado por Jair Bolsonaro a portaria que é um ato administrativo e pode ser expedida por chefes de órgãos públicos foi divulgada pelo então ministro da educação naquela data Abraham Weintraub em segundo lugar a portaria não acabou de sair visto que foi publicada em 17 de junho de 2020 quer dizer um pouco mais de um mês atrás e em terceiro não proíbe aulas presenciais mas apenas autoriza aulas online ou seja o texto fala da substituição e não da proibição de aulas presenciais para aulas virtuais quando a sim for necessária enquanto da pandemia da Covid-19 e que essa substituição está autorizada a acontecer até 31 de dezembro de 2020 artigo 1º autorizar em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em curso regularmente autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais por instituição de educação superior inteligente do sistema federal de ensino de que trata o artigo 2º do decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017 parágrafo 1º o período de autorização de que trata o caput se estende até 31 de dezembro de 2020 a medida já havia sido autorizada anteriormente em uma portaria publicada pelo ministério da educação em março de 2020 inicialmente valida por 30 dias e que foi sendo adiada agora a mesma decisão vale até o fim do ano para instituições de ensino que estejam com aulas em andamento além disso documento também autoriza os estágios práticos exceto de cursos de medicina resumindo a publicação que dá conta de governo federal proibir aulas presenciais em todo o Brasil não é verdadeira o que houve foi uma interpretação errada de uma portaria publicada pelo ministério da educação que autoriza a substituição e não a proibição de aulas presenciais para aulas online quando assim for necessário enquanto durar a pandemia PS este artigo mas ah não já fez isso aí é outra coisa não tem nada muito bem vamos lá outra notícia a ser desmentida usar álcool em gel ou álcool líquido na chave do carro causa incêndio na ignição higienizar as chaves do carro com álcool em gel ou líquido e em seguida acionar a ignição pode causar incêndios em tempos de pandemia quem possui carro ou moto precisa ter atenção redobrada aos cuidados com a higiene do veículo isto porque é bastante comum que as pessoas se esqueçam de higienizar as mãos antes de entrar no carro por conta disso é necessário sempre higienizar e limpar bem o veículo com produtos adequados álcool 70% álcool isopropílico sabão neutro e desinfetantes automotivos inclusive as chaves pois elas podem armazenar sujeira bactérias e até o novo coronavírus mas de acordo com uma história que está circulando nas redes sociais parece que higienizar as chaves com álcool 70% pode não ser uma boa ideia segundo uma publicação o incêndio teria ocorrido em Belém do Pará após uma pessoa limpar as chaves do carro com álcool em gel ainda de acordo com o texto o acidente teria ocorrido porque ao colocar a chave na ignição o veículo teria gerado uma faísca e começaram incêndios de grandes proporções confia não higienizem a chave do carro com álcool gel ou líquido de 70% muitos acidentes estão ocorrendo por isso o incêndio que houve em uma garagem aqui em Belém foi decorrente de uma chave de carro higienizada com álcool gel e ao ser colocado na ignição do veículo já era uma faísca que incendiou o carro e vários outros veículos e vários outros estacionados próximo tomem cuidado chave de carro deve ser higienizada com água e sabão neutro usar álcool em gel ou líquido na chave do carro causa incêndios na ignição pois bem o alerta viralizou nas redes sociais e tem deixado muita gente preocupada mas será que essa história de que carros teriam pegado fogo após a limpeza da chave com álcool em gel a resposta é não vamos aos fatos nas últimas semanas diversos incêndios envolvendo veículos em Belém do Pará chamaram a atenção no dia 3 de junho de 2020 desenhos de carros de luxo foram destruídos em um incêndio que começou na garagem de um prédio já no dia 31 de maio de 2020 diversos ônibus foram carbonizados após incêndios de grandes proporções acreditamos que a história de hoje tenha surgido especialmente após esses incidências o próprio texto já deixa muitas dúvidas ele apresenta as principais características de fake news na internet como o caráter vago alarmista os erros portugues e a falta de fontes confiáveis além disso o histórico de alertas falsos sobre o uso de álcool em gel é vasto a equipe do Boaz.org já desmentiu inúmeras histórias sobre isso como a que dizia que deixar o frasco de álcool em gel dentro do carro exposto ao sol pode causar explosões também a que indicava que o uso do álcool em gel poderia reutilizar em multa e até prisão em glícola e seca e por fim a que apontava que o álcool em gel não seria capaz de matar o novo coronavírus e nem outras bactérias é fato de que o álcool em gel 70% se trata de um material que pode pegar fogo facilmente porém essa história de que um incêndio teria começado após a limpeza das chaves do carro como produto é bem sem sentido primeiro porque o álcool é uma substância altamente volátil isto é ela consegue passar do estado líquido para o gasoso de forma bastante rápida nesse sentido o álcool consegue evaporar rápido muito dificilmente restando em quantidade suficiente na chave para causar um incêndio segundo porque ao contrário do que aponta a mensagem a tal faísca gerada pela partida da chave na ignição não acontece no computador da ignição mas sim na vela já no motor em um carro com motor a combustão também conhecido como círculo de quatro tempos ou oto quando você aciona a chave na ignição o circuito elétrico é fechado acionando a bateria que por sua vez envia energia à bobina ela por sua vez transforma a energia de baixa tensão enviada pela bateria em alta tensão e a baixa tensão é enviada ela por sua vez transforma a energia de baixa tensão enviada pela bateria em alta tensão essa energia é enviada às velas ou antes ao distribuidor no caso de carros mais antigos a vela localizada em cima do cabeçote já a faísca é responsável pela explosão que faz o motor funcionar nos motores de ciclo oto os mais comuns em automóveis antes da faísca ser gerada ao ciclo da admissão do motor onde o pistão suga o ar onde o pistão suga o ar e o combustível dentro do cilindro depois da compressão dessa mistura ocasionando combustão após a faísca ser gerada por fim há o ciclo da exaustão onde os gases são liberados do cilindro o carro em bom funcionamento sabe o momento exato em que a faísca precisa ser gerada se isto não fosse suficiente nenhum dos incêndios relatados com automóveis em Belém e Pará foram causados por causa do álcool em gel uma reportagem sobre o tema mostrou que no caso do incidente com os carros de luxo o morador chamou o corpo de bombeiros após perceber que alguns carros estavam pegando fogo na garagem isto já elimina por completo a tese de que o acidente teria acontecido após o acionamento da ignição se uma pessoa tivesse tentado ligar o carro e percebido o fogo certamente teria ligado de forma imediata para as autoridades responsáveis é importante destacar que incidentes envolvendo carros e fogo podem ocorrer no final de 2019 a GM precisou suspender as vendas do novo Onix e convocar um recall após dois carros pegarem fogo entretanto no caso de Belém e Pará sequer sabemos se foi exatamente um dos carros ou ônibus que iniciaram o incêndio a resposta só será dada após uma perícia rigorosa no local e nos automóveis vale ressaltar que o próprio corpo de modelos do Pará orientou que é necessário ter cuidado com o armazenamento do álcool em gel e ter cuidado com o vazamento do produto dentro do carro por fim o uso do álcool 70% continua sendo uma ótima opção para higienizar as mãos e as chaves do carro entretanto o uso do álcool em concentração tão grande pode acabar desgastando ainda mais as peças já deterioradas do automóvel pois ressecam o plástico e podem deteriorar o couro neste caso você pode usar água sabonêutico e desinfetante de uso geral com o quartenário de amônia ou específico para carros para higienização no interior do automóvel em resumo a história que diz que usar álcool 70% para higienizar chaves de carro pode causar incêndios é falsa o texto não faz o menor sentido e os incidentes que ocorreram em Belém Pará não tem relação com o uso do álcool em gel em chaves de carro continuar usando álcool em gel e líquido para higienizar superfície continua sendo a melhor alternativa ou seja a história não passa de balela então não compartilhe e a última notícia a ser desmentida é arais são filmados na Alagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro durante a pandemia uma família de arais foi vista próximo à Alagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus isso mostra que a natureza está se renovando com a ajuda da quarentena apesar de toda tragédia humana irreparável e inegociável da pandemia da covid-19 o fato das pessoas terem entrado em quarentena fez com que a natureza de certa forma se renovasse porém em meio a relações reais de queda nos índices de poluição e de animais se aproximando aos centros urbanos tem muita lota circulando na internet a história de hoje aponta que mais precisamente as Carindé teriam sido encontradas na Alagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro no vídeo um homem se aproxima do tronco de uma árvore e encontra uma família da espécie junto ao vídeo a informação de que a volta das Araras teria se dado por causa do isolamento social confie algumas mensagens que circulam online são quatro versões a primeira Araras na Alagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro hashtag vive a mãe natureza e a Arara faz pouso para defender a cria dois Lagoa Rodrigo de Freitas a natureza se renovando o homem até tenta destruí-la mas a hashtag natureza resiste e continuam nos proporcionando espetáculos hashtag exuberantes três Lagoa Rodrigo de Freitas continua sendo poluída com aval dos parasitas políticos e corporações caiocas mas as Araras estão voltando quatro alojada em um tronco de uma árvore isolada às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas na cidade do Rio de Janeiro uma família de Araras Ascanindé Ararauna passa a noite Ararauna passa a noite descobertas por um cinegrafista amador as belas aves se agitam como se estivessem reclamando de ter a sua privacidade invadida agora vamos falar sério vamos falar a série será que as Araras foram filmadas na Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro durante a pandemia o vídeo foi muito compartilhado na internet e chamou muita atenção principalmente de cariocas mas será mesmo que as tais Araras foram filmadas na Lagoa Rodrigo de Freitas durante a pandemia da Covid-19 a resposta é não como sempre precisamos chamar atenção por detalhes na mensagem e no histórico do tipo de balela a mensagem tem características de boato online como ser vaga alarmista com erros portugueses e não cita fontes confiáveis só joga o vídeo e deu e como falamos lá no início do texto não é a primeira vez que a tese da natureza se renovando é sustentada por informações falsas já falamos por exemplo de histórias falsas que falavam de uma onça parda no Rio de Janeiro da praia de Botafogo limpa da bioluminescência na Califórnia e também de sírios rosados no canal de Veneza a partir deste briefing começamos a pesquisar sobre a tal história das Araras de cara descobrimos que de fato existe um casal de Araras na Lagoa os animais pertencem a um restaurante que fechou durante a pandemia porém esta matéria aponta que os animais continuarão sendo cuidados ou seja os animais estavam lá antes da pandemia só isto já faria da história um boato mas a coisa só piora as Araras do vídeo sequer são da Lagoa do Tributo de Freitas como aponta essa publicação do vereador doutor Marcos Paulo que é ativista em defesa dos direitos dos animais o vídeo não é do Rio de Janeiro no relato ele aponta que chegou a procurar o IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente da cidade ao saber do vídeo pois temia que houvesse maus traços contra os animais e descobriu que o crédito da filmagem era falso vamos conferir vídeo revelando o Ninho de Araras na Lagoa não é na cidade do Rio fiquei muito preocupado ao ver circular nas redes este vídeo revelando o Ninho de Araras Canindé na Lagoa do Rio de Freitas e pedi imediatamente para minha equipe checar a situação seria um risco enorme para a integridade destes animais que poderiam inclusive virar vítimas de criminosos interessados em capturá-los para vendê-los já estava acionando o IBAMA e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente quando minha equipe descobriu que não se trata do Rio de Janeiro tem muita gente também preocupada com a situação portanto se você puder ajude a compartilhar este post informando que não é aqui no Rio estes linhos filhotes fazem parte da fauna natural da Lagoa Maior principal lagoa urbana da cidade de três lagoas no estado de Mato Grosso do Sul estas aves são muito cômodas por lá elas fazem ninhos nas palmeiras que belam a lagoa e estes ninhos são protegidos por voluntários ambientalistas e pela Secretaria de Ambiente de Lar filmar os bichinhos à noite com luz na cara deles sem dúvida não foi uma atitude correta os especialistas recomendam que os visitantes mantenham distância dos ninhos e de forma geral a população local respeita porque já convive com estas aves há muitos anos elas são protegidas em uma das atrações atuais da cidade compartilhe esta informação e ajudem a informar que este ninho com filhotes não é na lagoa do Rio de Fritas aqui no Rio de Janeiro hashtag juntos somos mais fortes na defesa quer dizer tudo junto juntos somos mais fortes na defesa dos nossos animais a partir desta informação fomos buscar mais detalhes sobre a origem do vídeo e descobrimos que ele circula em páginas do Facebook desde o final do ano passado essa publicação de uma página de três lagoas em Mato Grosso do Sul mostra os animais e dá o crédito ao autor da filmagem essa matéria de um site local também fala sobre os ninhos de Arás na Lagoa Maior resumindo a história que aponta que Arás foram encontrados na Lagoa do Rio de Fritas no Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19 é falsa o vídeo foi gravado na cidade de Três Lagoas Mato Grosso do Sul e antes do coronaví chegar pelo menos oficialmente ao Brasil E a última do Jornal André Mourinho um jornal cheio de notícias até o fim no hospício um doido pulou na piscina para se matar um outro doido pulou e salvou o doido que estava se afogando no outro dia o dia do hospício foi conversar com um doido herói rapaz estamos surpresos com seu ato e reavaliamos seu caso e você terá alta vai poder ir para a casa mas temos uma má notícia aquele seu amigo queria mesmo se matar encontramos ele hoje cedo enforcado e o doido respondeu ah fui eu que o pendurei lá para secar e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o Jornal André Mourinho edição de sábado 18 de julho de 2020 e fica por aqui um super beijo para vocês um forte abraço e até a edição de domingo dia 19 de julho de 2020 se os anjos o senhor permitirem e claro se Deus quiser tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é abençoados fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto